Escreva como se lê. Então vocês lembram que nós separamos de três em três dígitos e cada três dígitos aqui é uma classe, sim ou não? Essa é a classe de unidade simples que você não precisa ler um sobrenome. Então aqui você lê apenas 250. Essa daqui é a classe de miguiar que você lê mil. Então aqui é 405 mil. Então fala para mim como é que lê isso daqui. Aqui é mil? 400 e 5? E 5 mil. Mais o que é? 250? 250. 250 o quê? Nada. Essa aqui é a unidade classe simples e a gente não fala nada, certo? Então aqui é 405 mil e 250. Tá. Agora olha só. Aqui não é o nada. Nada. Mil. Mil. Bilhão. Então o 9 está na classe de bilhões. Então nós temos 9 bilhões. 9 bilhões. E o que mais aqui? 75. 9 bilhões e 75. O que? Milhões? Antes do bilhão é milhões, não é? Então aqui é 9 bilhões e 75 milhões? Não, porque aqui é a classe de bilhão. Aqui ó, milhão está zerado. Você não vai falar zero milhão, né? Milhar está zerado. Você não vai falar zero mil. E esse aqui é 75. 75 o quê? Nada. Então aqui ficou apenas 9 bilhões e 75. Seu ou não? Agora aqui eu tenho, ó, nada. Mil. Milhão. Aqui então eu tenho 3 milhões. Mais o quê? E 20. Mil? E 20 o quê? Tá na classe simples, então é 20. Nada. Então é 3 milhões e 20. Vem aqui agora, ó. Nada. Mil. Milhão. Bilhão. Então aqui eu tenho 150 e 7. O quê? O quê? Bilhões. Seu ou não? 157 bilhões e 1. 1 o quê? Tá na classe simples? Então é 1 nada, né? Então aqui ficou 157 bilhões e 1. Acertaram? Foi fácil ou não foi? Então vamos para a próxima. Vamos para a próxima.